do estado de saúde do apresentador Fausto Silva, Faustão, que passou por um drama envolvendo um transplante cardíaco no final do ano passado, que recentemente passou também por um transplante renal, que nós demos com exclusividade aqui no Papo de TV, que ele já tinha sido operado. A informação que a gente recebe a partir de agora é que, depois desse transplante de rio no dia 26, a Luciana Cardoso, esposa do Fausto, revelou então como ele está. 47 dias foi o período que ele ficou internado pós a cirurgia de transplante de rio. Ela contou em publicação no Instagram que, depois de três semanas, a equipe do Hospital Albert Einstein em São Paulo revelou que o corpo do Faustão não estava aceitando o novo órgão. Ela contou que um tratamento mais potente foi iniciado há cerca de dois dias e a resposta foi positiva. Abre aspas, tivemos a feliz resposta que aguardávamos, a rejeição foi vencida. O Faustão, então, está seguindo aí na luta desse segundo transplante. Ela disse que ele não parou de lutar, abre aspas, para se manter bem com a energia e disposição para colaborar com sua recuperação. A família toda está empenhada nessa recuperação do Fausto. Ela contou também que todos entraram numa grande expectativa para essa recuperação do Fausto. Abre aspas, a partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. Fecha aspas. E ela destacou também que a união ali da família é muito importante. A gente tem a imagem aqui, eu queria ler na íntegra, porque é uma notícia para a gente realmente comemorar na noite dessa sexta-feira, para celebrar aí a publicação feita pela Lu. Abre aspas. Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o transplante renal do meu marido, Fausto Silva. Nesse período, muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem com energia e disposição para colaborar com sua recuperação. Há três semanas tivemos a notícia que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há dois dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos. A rejeição foi vencida. A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para manter todo o organismo, para manter todo o organismo a voltar em harmonia, para o pleno funcionamento ali de todos os órgãos do Fausto. Muito bacana também, aqui nos comentários dessa publicação, a gente viu muita gente comentando, a própria Annelota, Irmão Boninho, Luísa Posse, uma galera, um grupo de famosos comemorantes, comentando ali essa notícia que acaba de chegar, então, o transplante está sendo considerado um sucesso, né? Ele passou por uma rejeição. Eu vou falar aqui, como leigo mesmo, eu não sabia que existia um tratamento para contornar a rejeição. Eu sei que em alguns casos mais graves, a rejeição, ela precisa ser tratada às pressas e o órgão tem que ser retirado. Mas como é um rim, um órgão mais simples de ser transplantado, agora, inclusive, nos Estados Unidos, implementaram até um rim de porco no ser humano e estava tendo uma resposta positiva, né? Então, a gente percebe que a ciência está avançando cada dia a mais e a notícia é muito feliz, né, Gui? Não, com certeza, muito feliz, né? A gente estava na expectativa também, né? Depois desse segundo transplante, né? Na angústia de saber como que ia acontecer, mas a gente fica feliz, né? O Fausto, um homem de 73 anos, né? Nunca teve problemas de saúde, assim, na vida dele. Nunca bebeu, nunca fumou, mas depois, com a idade, com o passar dos anos, ele teve, né, o problema de coração, que, se eu não me engano, parece que foi um problema hereditário mesmo, parece que o pai dele teve esse problema e aí agora, infelizmente, teve essa questão, né, com o rim. Mas, felizmente, né, houve esse tratamento, houve essa internação e esse trabalho intenso, né? E a rejeição foi vencida e agora ele está se recuperando, né, com mais tranquilidade. A gente fica muito feliz e deseja, né, muita saúde, né? Acho que, mais do que sucesso e tudo mais, muita saúde, né, para o Faustão. É, não, eu desejo só saúde. Eu acho que sucesso ele já tem de monte, de sobra. Dinheiro também, graças ao trabalho dele mesmo, né? É que ele falava no Domingão que ele tinha uma filha de carnê para pagar. Então, eu fiquei com isso na cabeça, no meio consciente. Então, né, se ele precisa pagar a filha de carnê... Na época, talvez, mas hoje eu acho que já está tudo pago, né? Ele que está gerando os carnês para os bancos, lá, para as empresas, né? É o João que tem que pagar esses carnês agora. É verdade, é mais do que eu ir na hora, né? Mas está aí uma notícia muito bacana para a gente começar a nossa sexta-feira, né, Gui? Merecido. Sextar, né, com saúde, com felicidade, com leveza, né? E com fofoca, que tem fofoca também. Com certeza tem fofoca.